Olá, pessoal! Tudo bom com vocês, cara? Primeiramente, eu tenho que falar que eu tô muito nervoso pra gravar esse vídeo. Eu nunca fiz isso na minha vida, porque esse é o primeiro vídeo do canal que não vai ter cortes. Absolutamente nenhum corte. Então é o seguinte, o que vai ter nesse vídeo é zoom, efeito aqui preto-branco e etc. Porque também se eu tiver encaixado pra caramba. E ninguém vai assistir e vamos sair desse vídeo. E o que a gente decidiu fazer aqui hoje, pessoal? Vamos reagir a fotos diferentes de seguidores. É, eles mandaram fotos zoadas, alguns mandaram fotos que não são zoadas. Eu acho que eles não entenderam o recado. Mas eles mandam aonde? No Instagram, que inclusive me siga lá. Porque se você não me segue, você tá perdendo muita coisa legal, tá entendendo? Gente, eu quero deixar claro que tem gente que não mandou foto zoada, não. Então se vocês terem risada... Gente, é o seguinte, eu vou mandar a real aqui pra vocês. Que a gente vai ter que se controlar muito nas piadas, né? Porque a gente não quer zoar ninguém, a gente não quer deixar ninguém mal aqui. Mas não tem corte. Então vai ser automático. Se a gente dá uma risada, não se sinta ofendido, entendeu? Ou talvez se sintam sim, porque vai ser complicado. Vamos lá. Vai ser difícil. Vamos pra primeira pessoa da foto. É, um, dois, três e já. Ó, é uma foto que eu tenho que fazer um coração. O coração tá meio defeituoso aqui, mas tá ótimo. Eu na vida tentando tirar foto na praia, vai. Vai, irmã, tira uma foto minha. Aí a foto sai? É, exatamente. Ó, eu gostei da sua foto, então tá de para-perro. Eu acho, ó, você crítica aqui. Hoje eu tô pesada aí. Vai lá, vai lá. Hoje eu tô pesada, porque eu comi um peruitão. É, marca o buco, né? Marca o buco. Aí eu tô pesada. Eu acho que poderia ser melhor, acho que você poderia ter se esforçado mais. Eu sou crítica de foto. É, com certeza. Então, assim, você poderia ir lá embaixo do seu prédio, no quintal da sua casa, fazer uma coisa mais ao ar livre, botar esse coração mais bonitinho. Sim, sim, com certeza. Ó, dá para melhorar aí, dá para melhorar. Vamos para a próxima? Vai dar fofa, linda. Um, dois, três e já. Ó. O que é isso? Eu fiz um três. Abreu assim, ó. Ah, eu gostei da foto. É uma capivara. Essa é o tipo de foto que eu mando para... Parece amiga, né? Porque para as crianças não tem como. Eu contando quantos dedos eu tinha aqui, eu penso que tem menos. É, eu quando amigo meu usa óculos. Quantos dedo tem aqui? Não, mas... Ok. Não sei. Achei ok. É uma foto que eu mando para um amigo. Ok. É, tá, vamos lá. Então, próxima pessoa. Tá aqui, gente. Parece a Sofia. Parecia. More, parece você, com 12 anos. Deixa eu contar uma história. Quando eu era criança... Só para deixar claro, antes de você falar, nem todas as fotos aqui que mandaram são zoadas, tá? Tem gente que mandou uma foto fazendo uma foto. É uma foto mesmo, de verdade. Não, é sério. Eu ri porque parecia quando eu era criança. Porque assim, quando eu criei o Instagram, eu tinha um Galaxy Pocket. Para você que nasceu em 2006 e não sabe o que é um Galaxy Pocket. Eu tive. É um tijolo. Foi o primeiro smartphonezinho assim que tinha Instagram e tal. E eu postava foto todo dia. Eu era mais do contrário. Não, o primeiro smartphonezinho que tinha Instagram de pobre, né? Não, era uma merda, realmente. Eu tinha uma capinha de pinguim, assim. Que ótimo. Eu também tinha essa capinha. Era preta. Ou só era rosa. Era preta, viu? Todo dia. Aí, o que acontece? Eu postava foto todo dia. Só que assim, eu saia a mesma. Eu saia... Que bom que você estava mais engajada que hoje em dia, né? Porque antes ela postava todo dia. Hoje em dia... Eu tenho que bater lá na cara para eu cortar. Demora três horas. Eita, três anos para eu postar uma foto. Olha, gente, cuidado que não tem corte, hein? Vamos lá. Próxima pessoa. Preparados? Ah, o Luiz. O Luiz mandou uma foto para a gente. Luiz, participou do nosso programa aqui. Luiz, não manda nem foto. Mande jobs. Caramba, velho. Que horror. Sem uma sessão, deve ser uma merda. Porque a galera chega e fala... Não, não quero, não quero fotos, não quero conversa, não quero jobs. Vamos para a próxima pessoa, que Luiz, é um amigo nosso. Eu espero que tenha comprado todos esses óculos que você mostrou aqui na foto. E que tem... Óbvio que não comprou, está arrumando jobs para tu, para tirar comissão. É, é uma comboca. Tem que comprar óculos, tem que mandar jobs. E ninguém está entendendo nada. E ninguém está entendendo nada. Vamos lá. Próxima. Espera aí, deixa eu ver esse olho aqui, para ver se ela é minha irmãzinha. Um pouco. Um pouco minha irmãzinha. Eu estou contando qual é que ela foi. É, porque essa foto foi de verdade. É aquela que foi verdade, minha gente. Gente. Muito eu. Muito eu, quando aparece um sol e eu quero ser dela. Não, não. Olha, observem no lado bom. Olha a pele dessa menina. É, nossa. Nossa, perfeita, cara. Olha a pele dela, hidratada, ela bebe água, olha o lábio dela. Não é igual o meu, todo crecado. É verdade, é porque... Não beija, não bebe água, é assim mesmo, né? É, tá, um pouco. É, gente, enfim, a Sofia tem uma... Só tem um pouquinho de estrabismo aqui. Mas... Parede da Sofia. Tadda. Às vezes ela tem complexo. Mas eu tenho também. É, mas isso é um pouco... Juntou duas, dá duas mãos e sai andando. Pabllo. Pabllo. Ramon. Ramon. Pabllo, eu sou Pabllo, até eu me confundi. Olha, cara, o meu olho, ela é tipo assim, um pra... Ó, ó. Você olha pra cá, Sofia, eu comprei. Ó. Sofia é muito. Sofia, olha pra... Nossa, eu nunca... Gente, é por isso que ela usou esse óculos aqui. Acabei de descobrir porque você tá usando óculos aqui. Gente, a Sofia consegue olhar a prova dela e olhar a prova do amiguinho... E ir pro Christian, eu me engano. No mesmo tempo. Me engano. Imagina ela na escola. O professor falando, olha pra sua prova, Sofia. E eu sou Sofia. Mas eu tô olhando. Quando ela tava olhando pra cola do amiguinho, ela tava olhando pra prova dela. E quando ela tava olhando pra prova, era cola. Vamos lá, próxima foto. Dois, três e... Olha. É o tipo de foto que a pessoa manda pras amigas mesmo. Ai, olha o nudes. Nudes. Meu Deus, é proibido no YouTube. Gostoso. Gostoso. Ele é gostoso. É uma mulher. Ai, amigo. Tem certeza? Pera aí. Pode ter... Parece uma... Parece uma tromba de elefante. Quem tem um brinco no carro? Pera aí, só não lhe dá direito. Não, é... É um menino. É uma menina. É um menino. Ela me mandou a... Olha o brinquão dela aí. E daí, menino, pode usar o brinco? Pode, mas é uma menina. Não, gente. É uma menina. Eu abri o pelo Instagram dela. Sabe por que eu pensei que era um menino? Porque uma mulher geralmente é madura, não faz essas... É... Ah, tá sem rolar. Pode, sim. O que diz essa machista? Não, tô falando que mulheres têm a cabeça mais evoluída. O que diz essa machista? Não. Mulheres têm a cabeça mais evoluída e homens são burros. O que diz essa menina? Você chama uma menina de burro? Eu nem sei. Ela tá... Não, gente, não. Não. Ah. Não, gente, não. É porque... Tá bom. A gente já entendeu. Não tá bom que não tá bem o peito. A gente já entendeu que você já se complicou. Então, pronto. É, você já tá... Gente, eu sou fervo, mas daqui tudo tem fã news. Entendeu? Vamos lá, próxima pessoa. Olha o outro estrape que eu... Ai, que dó, gente. E aí? Você riu por quê, amor? Mas eu só posso... Gente, não. Olha o dente dela. É muito branco. É brancão. Menina, eu quero fazer... Eu aqui fazendo 32 sets de clareamento. Que não funciona muito. Que não funciona. Eu posso também ficar bem... É, amarelo. Fica amarelo com o dente. Gente, olha só. O que eu gostei dessa foto foi... Porque esse é o tipo de foto que eu mando para os amigos, né? No grupo dos amigos. Não, mas todo amigo, tipo, vai no grupo, manda foto. Ninguém liga pra foto. Passa direto e a gente continua mandando. Mas é assim... A gente tem um grupo aqui. A gente só manda foto lá agora. Se você for, eu tenho foto assim. É verdade. Tem um grupo que a gente quer. Manda foto de agora. Que a gente só não pode falar nada lá. Só manda foto de agora. Mas a gente conversa um pouco porque... Porque tem que flertar, né? Meu Deus, indiretos. Hum, vai. Nem tá nesse grupo. Porra, não era pra ter corte? Mas não vai ter corte. É questão que eu vou botar um P na minha boca, né? Hum, vai. Próximo. Olha. Parece o Zacarias. Nossa, eu acho que era o Mori. Era rápido. Nossa, parece a mistura do Mori com o Maurício. O Mau Mau. Quem é Maurício? Não, não pode falar. O Mau Mau, amigo, do meu filho. Não, parece o Mori com o Zacarias. Um pouco. É o Mori gordo. Meu Deus, a gente se complica muito, galerinha. Amigo, desde quando esse menino é gordo. Não, ele não é gordo, não. Não, o Mori não é gordo. Fala que o Mori é gordo. Amigo, você não é gordo. É porque o seu rosto é um pouquinho mais cheio do que o Mori. Pronto. Você é amigo dele? Sou. Roberto, beijo pra você. Roberto é jovem. Ai, ai. É jovem. Jorge é amado. É brincadeira. Jorge, manda um beijo pra tua mãe lá. Tá, vamos lá. Próxima foto. Olha. Que p... Olha o olho. Olha o olho. Esse apareceu. Olha o olho, olha. Olha o olho. Ele já viu o Sofim. Olha o que aconteceu. Olha. É um taquinho, o outro ali. É? Você gostou, é? Sofia, o seu primo mandou foto e tu nem falou nada. Sou eu, gente. Oi, oi. Sofia. Não, é sério. Sofia. Se tu ficar fazendo isso, ele aumenta mais o tempo. Amigo, não faz isso, não. Se passar o vento, imagina passar o vento e o seu olho fica assim pra sempre. Vai mais não. Olha aí, olha aí, pôr os olhos. Sofia, pra gente ver o seu olho. Sem o óculos. Olha. Tá olhando pra mim pra que? Tem o olho... Olha, Sofia. Tem o olho pra mim. Gente, tem o olho pra mim. Gente, Sofia, tem o olho assim. Gente, eu já fui ao oftalmo e ele falou que eu assim é maravilhoso. Tem certeza? Vai em outro. Pão, fica em seu oftalmo. Pessoal, é o seguinte. A gente conseguiu reagir, né? Sem rir das pessoas. Sofia, tá chorando? Eu tô com certeza daquela menina aqui. É o menino ou uma menina? É uma menina. Uma menina. É. Não, é sério mesmo? É. De verdade. Desculpa. Você é homem ou mulher que a gente falou? É uma mulher, é o cacete. Uma mulher, mas é porque tava com o treco na cabeça e tampando os peitos. Se tivesse com os peitos de fora, menos não, né? Porque eu via. Ah, mas quando eu era um pouquinho mais cheio, eu também colocava aqui. A toalha. Enfim, gente. Olha, pra gente não se complicar um pouco mais. Eu até agora tô só com o menino. Gente, até agora. Gente, dê muito like nesse vídeo. Desculpa, a gente ofendeu você. Não, não. Se inscreve no canal. Gente, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. A gente vai meijar aqui mesmo. E um grande beijo pra você. Comenta aí se vocês querem outra versão desse vídeo. Todos lindos, simpáticos e gostosos. E comenta aí se vocês querem mais vídeos sem corte pra gente se entregar mesmo aqui, né? Pra gente ficar na merda. E é isso aí. Grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!